Fala galera, aí como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo tudo ótimo e hoje eu trago um vídeo para você que gosta de perfumes amadeirados. Então, se gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a não sair daí. E para você que está chegando agora no canal, eu quero te pedir, se inscreve, ative o sininho porque o YouTube vai te notificar sempre que sair vídeo novo. Para a galera que já é de casa, não se esquece, deixe o like, comente e compartilha, porque ajuda muito no crescimento e no desenvolvimento do canal. Também não deixe de me seguir lá no Instagram, Underoff Perfumes, porque tudo o que acontece aqui, previamente você vê lá. Então, me segue lá também. É isso aí galera, esse vídeo é para aquelas pessoas que gostam de perfumes mais amadeirados, mais concentrados, que tem uma performance maior. Então, eu estou trazendo para vocês hoje 5 opções da Capo Parfãs que seguem essa linha. E sem mais delongas, eu quero começar com o Stark, da Capo Parfãs, que é inspirado no Viking da Creed. É um perfume classificado como amadeirado aromático e da lista que eu trouxe para vocês, esse, sem dúvida, é o mais versátil. Então, é um perfume que sai com nuances cítricas, apimentadas, provenientes da pimenta rosa e também terrosas, provenientes da nota de vértiver. Também ele traz nuances incensadas, que acompanham o perfume durante toda a vida e ele passeia entre o frio e o quente. Então, é um perfume perfeito para climas não muito quentes, mas dá para você usar também durante o dia, quando tiver o dia um pouco mais fresco e ideal para a noite. Então, é um perfume que consegue unir uma certa versatilidade e também traz uma base amadeirada muito gostosa, o que faz com que esse carinha dure bastante tempo na sua pele. Eu simplesmente adoro esse contratipo. O próximo, galera, eu estou falando do Gave, que é inspirado no Underwood de Côme de Gassons. Galera, perfume fora do radar. Ainda não vi resenha de contratipo inspirado nesse carinha. Em breve, eu vou estar fazendo uma resenha apenas dele, falando mais detalhes. O que eu posso adiantar para vocês é que esse perfume é classificado como amadeirado e traz um legítimo aroma arborizado. Ele traz um conjunto de madeiras que se tornam cíclicos, alterna o cedro com um toque resinoso. O sândalo vem trazendo algo mais aquecido para a fragrância. E o Vêchave vem trazendo também nuances terrosas. E somando a essas nuances e essas notas, você sente vindo por trás da fragrância o Wood. O Wood seco, leve, bem agradável. É uma fragrância, sem dúvida, diferenciada. E, cara, a Capo caprichou nesse carinha. Em breve, vai ter resenha completa do Gave da Capo para fãs. O próximo é o Just, que já tem resenha no canal, que é inspirada no Ombre Leather de Tom Ford. Galera, essas embalagens, esses frascos, são os de 15ml, beleza? O que eu mostrei anteriormente é de 50ml, só que a Capo, no momento, não está trabalhando mais com frascos de 50ml, ok? Você vai encontrar perfumes na volumetria de 15ml e de 100ml. Então, como eu estava falando, esse carinha aqui é inspirado no Ombre Leather de Tom Ford. O perfume classificado como couro. Ele abre com a explosão de cardamomo e do couro, né? Que é, cara, a nota principal, que é a estrela dessa fragrância. É uma nota que você vai sentir do início até o final. O toque floral dessa fragrância fica por conta da nota de jasmin. No fundo, o patchouli e amba vêm trazendo profundidade e uma base amadeirada de sustentação muito boa para essa fragrância. Para mim, eu vejo essa fragrância como um cinza realmente empoeirado. E, sem dúvida, um ótimo contratipo para quem curte a nota de couro. O próximo é o Luca, que é inspirado no Tuscan Leather, também da casa Tom Ford e também classificado como couro. É um perfume que, na sua saída, mistura um toque frutal da nota de framboesa e a nota de couro, que também é a estrela dessa fragrância e, apesar de ser uma nota de fundo, já aparece desde o início. É um perfume que, assim que você borrifa, ele te engana. Você acha que se trata de um perfume frutal, porque a nota de framboesa vem, cara, muito gostosa, trazendo realmente um aspecto frutal adocicado. Mas não se enganem, porque esse cara realmente é um legítimo couro. E ele, no fundo, vem com notas como camurça, amba e notas amadeiradas. Galera, esse carinha é uma verdadeira bomba. Se você borrifar demais, cara, é capaz até de você explodir. Na minha opinião, um perfume super classudo. Quando eu sinto esse cheiro, eu só me imagino em um terno, sabe, numa festa de gala, num evento, assim, bem, cara, bem específico. Então, pra você que gosta de perfume bombástico, com a base amadeirada bem legal, que vai durar muito tempo na sua pele, eu te indico demais o Luca da Capafans. Por fim, e não menos importante, eu trago pra vocês o Manhattan, que é inspirado no Journey de Amoage, perfumaria de nicho também. E, cara, a construção desse perfume, desse contratipo, está simplesmente maravilhosa. É o tipo de perfume que, assim que você borrifa, você percebe que se trata de uma fragrância bem diferenciada. Classificado como amadeirado especiado, ele abre com um combo cítrico-picante, levemente adocicado e bem amadeirado. A nota de tabaco aqui é a estrela da fragrância, e é presente durante praticamente toda a vida do perfume. E dá um toque bem viril pra fragrância. No fundo, nós temos a nota de couro, também temos a fava tonka, que já começa a dar o ar da graça desde o início, tanto que dá esse aspecto meio adocicado no início da fragrância. Também temos a Nargamota e o Ambrox. E é um contratipo, de fato, inspirado em um perfume de nicho. Isso se nota na primeira borrifada. Então é isso, galera. Esses são os cinco perfumes da Capo Parfums, que eu te indico como perfumes amadeirados, pra você que gosta realmente de perfumes mais bombásticos, diferenciados, e que vão ter uma performance muito boa na sua pele. Você tá deixando na descrição do vídeo, o site da Capo, tá rolando cupom de desconto. Você encontra esses perfumes na volumetria de 15 e de 100 ml. E, cara, tenho certeza que irão te surpreender. Se já conhece algum desses, comenta aqui. Se ainda não conhece, também comenta. Se conhece o perfume importado, comenta também. Seu comentário será sempre muito bem-vindo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Vocês fiquem com Deus e permaneçam, lógico, perfumados. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Amém.